Primeiro Warp, nossa Onda Primordial ganha duas cargas Obviamente né, obviamente Se a gente já fizer isso aqui já dá ruim? Ou bem de dano Mas o boss não muda ou Fepa? De acordo com a Probabilidade estatística Agora eu tenho três bagulho Mano, se liga nisso Se liga nisso Tome Nossa, mano, tô apanhando pra caralho Esse bicho é tanque Calma aí, jovem Meu amigo Acho que eu vou Eu vou Dar um Colho mais um Cinco Fala Fênix Acho que muda sim Vamos ver, vamos ver Tem que bater nos bichos Boladão Tô demorando pra descer a vida dos bichos, hein? Estão a sua casa Cuidado Uh, nice Cada feitiço Cada feitiço estouro de lava Isso aqui é melhor Como tu fez a mítica sem o e-level Fiz com a galera da live, mano Os caras estavam mais fortes e me carregaram Horrores Quando a gente é desconhecida É mais difícil de pulgar, né? Quando a galera assim conhecida O pessoal Só dá uma mão Nossa, nice Falta ainda a corrente curar mais Menos o DK O DK foi pug DK DKzinho Tava full Disney Cara, eu vou precisar de um Zorb muito forte Pra poder me ajudar a fazer essa aqui, cara Boa noite, mano Terminar minhas coisas aqui Que amanhã tem compromisso cedo Meu querido, valeu Boa noite Bom descanso Ótimo compromisso pra ti amanhã Obrigado por ter vindo aí Amanhã estaremos aqui A noite mais uma vez Caso eu queira colar Acho que se a gente tivesse ido Com ele de tanque Eu acho que não teria dado certo não, mano Se não tivesse virado tanque Preciso de um álbum Chegou a hora de me dividir aqui Vai começar a NFL Ô louco, mano Pode assistir tranquilo aí suas coisas Tem stress, não Eu não consegui fazer o terceiro Cara Eu acho que eu não vou conseguir também não, mano Demorou, demorou, cardias É nóis Vou tentar fazer solo aqui Pra... Pra meio que ser uma conquista pessoal mesmo Tá ligado Vamos ver se eu consigo Conforme eu for pegando os negócios Vai dando uma melhorada Isso aqui tem que fazer com calma E usando a cabeça Ou então você pode sumorar um elemental Que tanca tudo E agrar todo mundo E foda-se Aí você mete um stunzinho Coloca um terremotinho Interruptinho Negócio aí full tank, GG Tá bom chamando Não tem como eu puxar ele full tank, mano Iria, mas... It's not possible Tô fazendo o terceiro dar Tô tomando um pau de Hunter Deve ser o pior coisa do mundo Cara Você tem... O Hunter tem muita skill De recuperar vida e tal Às vezes isso ajuda, né, mano Não tenho nenhum alto Quero nem ver o boss, velho Eu quero nem ver o boss Então, mas minha build Tá focada em... Elemental, né, mano Não adianta eu... Eu mudar pra tentar fazer as coisas Eu mudo pra healer Porque os talentos são... Os talentos... Os negócios são pare... Nossa, eu esqueci de mudar o conduite Eu esqueci de mudar o conduite, velho O que é que tá o cara? Puta, eu tô... Não, tô certo Dá pra ter ativado isso aqui, ó Chegar aos 50% dos pontos de vida Hzinho Dá pra ativar a próxima skill do renome Mosquei, mosquei Fui de DPS, deu certo Saudades da NG2 com a Ronda Roubo de Vida Ih, eu acho que eu só não posso... Turmorar o Cramunhão Preciso de um alto antes Agora o que? Eu tô 4 minutos sem o meu golem Mas eu vou arriscar Porque nós é moleque solto Ah, safe Bom Vamos ver Escolhi com sabedoria Choose wisely Porque tem que apanhar pra recuperar vida Pô, que eu vou lançar de novo O Lineage? Seus ataques estão enchendo de disparar numa seta mágica Causando 2k de dano Em comum Bagata Não Em comum Seus ataques estão enchendo de amor adicional Causando 12k de dano de sombra Ao longo de 8 segundos Isso daqui é dividido em 8 segundos Isso daqui é melhor O outro é periódico Isso daqui vai dar um dano que vai explodir eles Pra mim já era muito tempo Parei quando virou God of Destruction Mataram o jogo Tu entendeu, vai Tão falando de quê? De Lineage, mano? Vai, subida pra lá Calma Mas aqui eu volto O caminho todo e fico perdido Ahn Essas horas é difícil, Renan Essas horas é mais difícil Eu consegui logar Porque eu loguei Seis e meia Mais ou menos Aí eu entrei sem fila Que hora Quantas Quantas pessoas Você tá dando na fila aí Pra ti? Uma criança do bastião Não merecia tal sina Queira conduzir na alus Preciso de um alvo Preciso de um alvo antes A Fefa A Fefa tá na live ainda ou não? Sabe quanto dá pra entrar em dungeon no server? Dois minutos No meu server? Dois minutos Mas você tá jogando de quê? Vai entrar tão rápido assim Nossa, sabia que esse talento ia ser pica Não explodiu Mano, explodiu os bichos, véi Só uma alquiliana aqui Oi, mãe Monta aí que eu levo lá pra ele Por favor Fala James David Obrigado pelo seu follow Cara Eu vou só reto Servidor troll Uai, de DPS? Tá entrando nessa velocidade no troll? Caraca Agora tem um ajudante aqui Uai Melhorou minha Minha vida de 100% Estou fora de alcance Longe demais Estou fora de alcance Fala James Valeu, mano Obrigado por ter voltado DPS Real deve ser insta Nossa Que delícia Servidorzinho Tá bombando Então Vou ter que stunar ali Senão não mata Levo Só um minuto Esse bicho já tá forte Calma aí, jovem Pô, é o sonho, hein Logar e entrar assim Seria muito bom Eu vou levar um negócio Pro meu tio aqui Na casa de cima Rapidinho Levar a janta dele ali Dois palitos Eu já estou aqui Na nave de novo, tá Pra gente continuar fazendo A nossa Torrezinha Grau 3 Vamos tentar Matar tudo Belezinha Já volto Rapidex Tá derretendo os bichos Pra nada Na verdade É o proc Do Lava Burst, né Se não tivesse isso Eu tava full Nossa Que delícia Um orb Comum Duração Transição Astrão Aumenta em 10% Boa Boa Desculpe O português Porco Eu já estou Meio bêbado Ô, louco, mano Segunda-feira Braba Caraca Eu queria estudar Pra ter a vida Desse mod Segundona Já Tá afundando Jessica Guimarães Seja bem-vinda Obrigado pelo follow Tudo certo Esse tem um mod Que chapa o grobo Acho que vai dar ruim Isso aqui Cara, por que eles não viram em mim? Eles estão ocupados atacando alguma coisa Ah, a mulher ali Puxou Em casos específicos Puxar o golemzão Esse golem salva Eu compro em quantidade Então só me é barato Entendi Deixa estocado em casa Já, né Tá certo O cara do chat Pergunta Esse aqui é melhor Pergunta Ah, tá aqui a missão, né A missão é no mesmo andar, né Não tem que subir, não Agora se eu agrar aqui Eu acho que eu tô flascado Ah, mano Pode morrer quatro vezes mesmo A vida é uma só Só se vive uma vez Aí eu falo Pode morrer quatro vezes Pode só se vive uma vez Vai na ferrulha Eu acredito em você Cara, eu acho que a gente Tá buildando certo, hein Acho que é Agora eu não preciso ir pra cá Mas não Agora é só voltar ali Que tá de boa É, ô Senão você chega no último boss Você não faz, né Nossa 35 de maestria, mano Vocês vão ver O que que vai procar As skills agora Eu não vou voltar Cara, tem um Vale a pena voltar Pra fazer esses bichos E não, né Acho que não Com o infinito de lava-burst Você viu o tanto de maestria Mais 35%, cara Eu tô com 18 Os feitiços e habilidade Tem chance de aumentar Qual a sua classe favorita Xamã Qualquer coisa do xamã Mas ultimamente Eu tenho jogado mais de healer E de De Elemental, mano Mas xamã é a mais top Pra mim Na minha opinião Eu gosto de guerreiro também Gosto de melee Gosto de Gosto de muita coisa Olô Cunips E aí, meu querido Muito obrigado Pelo seu segundo Maze Prime Não avisou ainda Mas vai avisar O bot hoje Ele tá meio devagar Não sei Porque é muita gente Fazendo stream na Twitch Deve estar bugando E já fica o agradecimento Meu parceiro Obrigado A hora que fizer o barulhinho Eu agradeço de novo Tá? Como se fosse surpresa O tamanho é top É gostoso jogar de xamã, cara Gostoso O que que não coloca? 3% de Versa? Olha só o menino ali Gostoso Muito obrigado Pelo segundo mês Meu parceiro Luctar Luctar Lugar É nóis, mano Elemental da terra Recarga Ó, recarga do elemental Da terra Diminuído Ô, louco, mano Aí O pai não aguenta Ô, Fuji E aí, rapaz Salve, salve Chique e Pedro E aí, meu querido Chique que deu aquele sub Pra mim na live Do Fugitivo Uma vez Obrigado, mano Te agradecendo agora Pessoalmente É tipo Extremamente, né Valeu Fuji, você tá bem, meu querido Tudo certo? Tô aqui passando a fominha, mano Tô fazendo a Torgast Zinha grau 3 Vamp Jane Obrigado pelo follow Sleezer XD Obrigado pelo follow Entregador de gás Que o plaque Rapaziada do Fuji Sejam todos bem-vindos Obrigado pela presença Fuji, obrigado por esse gank Meu querido Valeu pelo apoio Demais na conta Só tenho a te agradecer Por todas as dúvidas Que você me tira, mano Nossa senhora Se for pra cobrar Todas as coisas Que eu pergunto pra você E você me ajuda, meu mano Não tem como Galera, quem não conhece A live do Fugitivo ainda Tá perdendo um puta Streamer hardcore aí O cara faz conteúdo Sinistro Ajuda a rapaziada Fica a dica aí Pra eu poder seguir ele lá também Beleza? E aí, mote novo Fugilob Aí sim, hein, mano Aí sim Eu não sei o que eu pego aqui mais Comum Efeito de dano ao longo do tempo É, vamos Reduzir a recarga do golem de pedra É o melhor a se fazer Beleza, galera Pra quem não me conhece Eu sou o Hooligans Eu tenho um canal de UOL no YouTube também Não é nada tão hardcore Quanto o Fuji Mas tudo que eu aprendo Eu tento passar pra galera E, tipo, tamo aí Tentando fazer uma comunidade melhor, né Tentando Sempre manter a galera nativa Brincar bastante Divertir É o mais importante também Pô, agora parece que eu tô Batendo bem, hein Eu fiz um Um escombo Maneiro aqui Só ver o que tem em cima Nossa, aqui eu tenho outro caminho O difícil é sempre descobrir O que que tá acontecendo Mano, 200 pessoas na live Fuji Você tem Bota fé que nós nunca passamos De 158, cara Exceto aquela vez Que o Luba ganhou, né Mas, mano Olha isso, velho 200 pessoas na stream Não tem como, velho Só agradecimento Obrigado de coração, velho Pode descansar, mano Boa live Fuji Um beijão Bom descanso, mano E continua que seu ótimo trabalho Tá muito foda, velho Tá muito da hora mesmo E eu vou lá ganhar um Shadowlands Na sua live Quero nem saber Eu vim trazer e sortear na minha E tenho dito Valeu, valeu Galera, espuma emotes aí Pro nosso querido amigo Fuji Bom, eu vou seguir esse caminho reto aqui Eu acho que... Não sei Talvez a gente tenha algumas surpresas Aumentou Galera já tá fazendo as Torgast E tudo Já fizeram os bagun... Nossa, tem um rarão aqui, mano Já vou puxar um... Devia ter puxado o escudo Antes de bater nele Mas... Brincando com o perigo Brinks Ficou bom Nossa, também Fear O bicho da Fear Esse bicho da Fear Nossa, ele matou meu... Não, não matou não Tive que dar uma leve burstada aqui Que eu fiquei com medo, mano De dar ruim Se interrompe, interrompe Nossa, cast verde, mano Primeira vez que eu vejo Barra de skill de cast verde Que da hora Eu tô preso na camada 2 Na parte da esquerda Bora de huli Nem pala como você No meu caso, mono O que tá achando do pala Tanto o DPS quanto o healer Cara, eu acho que o pala É... O healer É sem comparação, né, velho Cura muito Mas tem que tá bem equipadinho também E saber a hora de curar É a hora de bater É bem massa E o DPS, velho O DPS do paladino Insano Eu vejo o Pug jogando de pala Com a gente aqui Quando ele vem, cara Pra fazer os bagulhos O menino bate Horrores O meu pala Ele tá meio Meio paradinho Meio... Meio quietinho Na dele Ai, cara Ai, Jesus Creber Uhul Dá de spell Dá de spell De spell não pega Traca, trolei Mas pala é da hora, velho Acho bem massa Acho bem massa O meu tá parado Eu ainda vou upar O meu paladino ainda Quero trazer ele Pro Shadowlands Eu tenho um Warlock Lá 55 na aliança Pra poder dar uma brincada Nossa Tem coisa pra fazer nesse jogo Ô, tá com coisa pra fazer, hein Não sei Abolion Obrigado, mano Mateus Buzete Buzete Mano, obrigado também pelo follow O entregador de gás Eu agradeci Mano, sejam bem-vindos Um prazer tê-los aqui Uma ótima noite de segunda-feira Pra todo mundo E eu acho que eu caí Não cai aqui não, mano Deixa eu terminar Olha aí, ó Falando em paladino Você tava perguntando, mano Se tiver alguma dúvida de paladino Alguma coisa Eu pergunto pra esse homem aí Que esse cara é Preciso de um alvo Esse cara é bom Esse cara é bom A DM da Baderna Olha a DM da Baderna aí Porque a fama, tadinho Mas agora ele tá regenerado Agora 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 ele regenerou Nossa senhora Olha o tamanho do boss Que tá ali, velho Não tenho nenhum alvo Opa, ele já fez as torres e tudo já? Não tem nenhum alvo antes Fala, é gostoso, mano É gostoso a mobilidade Tipo, mobilidade Quando você tá batendo no bicho Você fica rodando ele, né Porque No caso O meu palatauro Era bem travado Bem travado Se eu usava o corcel dele lá Depois nunca mais Ele andava Vai, foguinho Vai, vai Eu vou passar Ele vai coisar Putz, mano Vou ficar só ele Vou dar um slow nele Vou ficar um bolezinho nele Deve ter puxado esse aqui antes Ah, mano, tem muito recurso, mano Muito recurso Se você for devagarinho Na calma Dá pra fazer os negócios de boa Cada totem ativo Aumenta seu dano em 5% Lançar a onda primordial Aumenta em 20% Dando seu próximo retiço Aproveitar pra puxar essa galera aqui Que eu tô Atenzão up Fantasma Obuloso Que isso Fabulindo Faladino pode jogar com as 3 classes muito bem Comparado as outras especializações Não é Estou tirando Não, é pior Ele tem muito sustain, né, velho Valeu pelas dicas Consegui a montaria do xamã Valeu mesmo É nóis, mano Tamo junto Que bom, velho Que você conseguiu Feliz Xamãozão Fica bonito, hein Na montaria dele Agora Tá estiloso Bom, tô sem Tem uns elite dando bobeira aqui Será que vale a pena matar? Beba um água rapidinho Enquanto eu li Passa aquele ad Já que eu passo, mano Segura Segura a ponta aí Ah, não Fudeu Já passo Só terminar esse andar, cara Jabazinho Jabazinho, né, mano Se mod Se mod Se mod aí Ajuda a nós Pra caralho Liberados pra matar Pauli Mano, dá um silence No tibu aí Pra nós Por favor De leve Tá liberado não Tibu Tá achando que é festa, mano Aí Já me deixou Puto Já me deixou Já me deixou Bravo Isso aí atrapalha Boa noite Eu vi Pug Porra Ficou bonito, hein, mano Fala Frisco Whisky É assim que pronuncia Frisco Whisky Bem-vindo Obrigado pela presença SirDouglas02 Obrigado pelo follow, mano Cadeia de raio Aumento o dano Moda carne Trato ratos Seu de sangue Concedência Cadeia de raio Tô usando mais cadeia de raio Eu acho Tô com boas esse single, né Então devia ter ficado de boa Fala, Rune, meu mano Fala, Robson Galera Sejam bem-vindos Quem tá chegando na live aí Muito bom ver a casa cheia Graças também Ao gank do nosso amigo Fuji Tamo junto demais Passou longe Mas eu aceito essa pronúncia Como é que pronuncia, mano Frisco Frisco Whisky Frisco 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 Não é? Frisco Salve Play Play Fing Gamer Tudo bom, mano? Acabei de fazer a torre com o meu DK E aí? Regaçou na torre? Moeu os bichos Caralho, por que você colocou ele duas vezes em silence? Não precisa ser assim também Colocou uma vez de 600 Outra vez Outra vez de 60 Nossa, velho Que dano é isso que eu tomei aqui, mano Nós já subimos ao andar Até os ratos tão batendo pra arregaçar Aí trolou, mano Aí trolou Pode tirar ele do coisa, mano Pode tirar O sort boa é de boa Ele aprendeu a lição, certeza Eu não sei se tem barra unsilence Unsilence Não tem, né? É, eu não sei qual que é o comando Muito obrigado, Ziggy F. Dalvis Obrigado, mano Seja bem-vindo Se alguém Algum dos mods conseguir tirar o silence do senhor Tibu aí God Ele já aprendeu já Tadinho Cara, não foi Não foi feliz na brincadeira Mas acho que ele aprendeu Quem tomou o ban Não foi o ban Foi o silence 600 segundos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sr. Tibu Tô jogando na calma, velho Porque Os bichos tão batendo mais Também tô moendo Ih, tem um rarão aqui Onde que ele tem esse dano, galera? Preparados? Ah, eu não usei a outra Como tira? Eu não sei Isso aqui deu O cara vai morrer silenciado Não, ele tomou 600, né? Já que aí volta Depois daí volta Aí você fala Mano, o Hooligans falou pra tirar Mas Não sabia tirar Fala que você fez um curso EAD de moderação Estou não na hora Fala que você fez Meu mouse dava do bug Desculpa Opa, meu ar aqui Ruli, boa noite Valeu Frisco Frisco Whisky Obrigado, mano Desculpa pela pronúncia Beleza Opa lá Quero ver esse guerreiro bolado Pra não poder jogar, hein? Ruli, qual é o teu Instagram? Esse daqui, mano Ó Ou Pedro Underline Ruli Pra quem quiser me seguir lá Eu posto as coisas de PC E virar aqui Não é uma boa escolha, mano Nossa, tem um bichão ali no meio Quero matar Nossa, derreti, velho Eu me senti o Thor agora aqui Completei 810 Almas dessa semana A pala tá arrebentando Intanator Mas nada que se compare ao Shadow Priest Falei merda Cara, o Shadow Priest tá muito forte, mano Shadow Priest tá muito forte Ele tem aquele recurso de poder dominar Um bicho lá ainda, né? Ontem eu tava vendo a Nandinha Fazendo Tanator de Shadow Priest Cara, que coisa linda Isso é louco Mas aqui Eu acho que melee Que tem sustain, mano Destrói também Tanator Não tem como Melee com sustain E outra Você usa plate, né, velho? Você toma menos dano Fudeu Fiz bosta Fiz bosta demais, velho Meu Deus Chamei um cavalo Nossa senhora Sai de mim É o elitão Ali no meio, né? É o elitão Uh Larga Ele vai dar rede Eu preciso de um alvo Preciso de um alvo Antes Eu preciso de um alvo Morreu Mano, isso aqui foi com adrenalina Preciso de um alvo Uh Nossa Puxou o bicho sem querer, mano Ainda tem o da porta lá ainda Nossa Eu vou esperar Eu vou esperar alguns minutos Pro meu golem recoizar A Yada que tá aqui? E aí, Rúlia Chegou o amendoim? Será que ele foi corrompido? Não cheguei nele não, mano Acho que não Ele tá de boa Em algum lugar Tomando uma brejinha Não é uma alavanca Que tem que mexer Pra abrir isso Os bichos da porta Você acha bem fácil? Vamos ver Puxar o mal da carne Ah Porra Deu 11k, mano Tá morto Não Tá morto, não Que isso? Uh Sorte que deu o bagulho Vou aumentar um pouquinho Mais um pouquinho O dano do estouro de lava Puxa, já fez quanto tempo Que você tá na plataforma Da Twitch? Cara Eu Quer saber Tipo, desde que eu voltei Agora Depois de Ó, eu tô aqui Desde 2018 Mano Que eu criei minha conta Comecei a fazer Minhas primeiras streams Mas só foi dar certo De 3 meses pra cá, mano Eu fiquei um tempão parado E agora De 3 meses pra cá Eu voltei a fazer live na Twitch E graças a Deus A gente tá tão bem Graças a vocês também, né? Graças a Deus Primeiramente Graças a galera que me assiste A gente tá Caminhando pra Dar tudo certo Conseguimos a parceria Né? Mano Passar um adzinho Humilde Pra vocês Antes de Continuar aqui Enquanto isso vai carregando Meu golem, tá? 60 segundos só Só pra dar uma monetizadinha Porque o ADM pediu Aquela hora ali Eu esqueci de passar Quanto tempo que você tá na plataforma? Sim, que bom Parabéns Valeu, Moshar Obrigado Jabataime Jabataime É, porque agora eu vou chegar aqui Vou comprar meu item Com 449 Podendo utilizar Vamos ver se você vai apanhar Que nem eu Fepa Será que eu vou conseguir? Eu vou esperar todos os meus cooldowns Ficarem brabíssimos Será que aquele boss de... É esse, boss? É esse Mercadorias e serviços A pena Aumentar o meu máximo ponto de vida Aumentar a duração da trans... Tô fazendo um bagulho de defesa E 10% a mais de aceleração Não dá pra comprar mais nada Não dá sim Ah, reduziu o elemental da terra Uh, salve, Moshar Como é que você tá, mano? Ó, rapaz Hoje só os streamers Tão vindo aqui É isso Sim, Moshar Seja bem-vindo Tudo certo Bom, vamos puxar O mol da carne Eu tô sem Lush, mas... Vamos ver, Fepa Acho que ele vai matar meu... Meu negócio Muito rápido Tem que conseguir meiar ele primeiro Antes de... Ah Agora é hora Caralho, para de... Toma, você tá... Você tá errado Ah, sério que ele reseta? Fudeu Fudeu Não vou conseguir fazer, mano Vai faltar dano Não, me mata de novo não, boss Morre Ai, vai faltar dano, velho Nem fodendo Tenta tancar ele um pouco Eu tanco ele um pouco Aí eu... É, eu vou inverter a ordem Vou inverter a ordem Vai dar bom, vai dar bom Exatamente Vai ser isso mesmo Porque você viu Eu consigo baixar mais da metade E se eu tivesse Lustado no começo Quando o Elemental tava up também Poderia ser uma outra alternativa Eu tentei Lustar Pra quando o negócio ficasse feio É, exatamente Exatamente, mano Exatamente Vai dar bom Temos duas, duas, trás Já... Eu vou tancar ele um pouco, né? Deixa eu ver tal moda Vamos usar esse aqui já também Por isso aqui Por isso aqui Cuidou Ah, se eu ficar longe Não dá ruim O que é? O que é? O que é? Não, velho Bate no Elemental NEMI, NÃO Ah, morri de novo Perdi duas vidas Nem fudendo que eu perdi duas vidas Oi Ah, zerou minha vida Porque eu voltei, cara Última chance? Que é muito forte Que é muito forte, velho Salve Axel AxeFact TV E aí, meu querido? Fiquem com Deus Todo mundo também E durma com os anjinhos De todo mundo também E assistam a missa De todo mundo também Boa noite pra você E pra todo mundo também Que Deus tenha muita saúde Que Deus tenha saúde Saúde pra todo mundo também Valeu, mano Tamo junto Espera aí que eu tô concentrado Fala, Marcos Não tem como eu entrar pra ajudar Não, mano Depois que começou Já é complicado Vou fazer o seguinte Vou começar com tudo up Vou começar com tudo up, mano Tudo é negociável Comer Negócio da outra expansão Ah, eu tenho uma comidinha diversa aqui, ó Vocês viram que eu não consegui nem... Acho que eu... Acho que eu vou tá... É, não Acho que eu vou ter que explodir ele E no final rezar pra dar certo E manter uma distância dele Porque... A skill que me mata É aquela skill que dá um raio preto Então... Vamos lá Não posso desperdiçar dano Vou fazer isso aqui primeiro Vou fazer... Isso aqui 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 Não. Interrompi esse. Não to mistando. Ah, o Platinum stunou. Boa. Mudeu Não deu pra castar Puta merda, véi Vou curar enquanto ele Tomei Isso Porra Ah Ralho Mano Easy Restaure o seguinte lembranço do entalhador de runas E deu um bom hein Pra nós fazer o bagulho do cara lá Caraca manos Obrigado velhos Quem acreditou Pô mas vocês viram Pô teve uma hora que saiu uns 10 lava burst ali pro cara A primeira sequência que eu dei nele Que eu tava full burst com o Depois eu vou até ver no VOD mano Mas vocês viram tanto de lava burst que saiu A vida dele foi assim ó Aí depois acabou o burst e parou de descer Cara é muito Mano é muito forte Eu não achei que seria tão forte o Maldraxxus pro Pra esse boneco Mas é forte velho Mas foi muito maior que as pessoas de distingden Dizendo Então Que eu calf